Os Tsaatã ou Duka são uma pequena comunidade turca, de pastores de renas que vivem no norte da Mongólia. O nome Tsaatã, que significa aqueles que têm renas na língua mongol, eram originalmente pastores de renas de Tuva, do outro lado da fronteira, no que é hoje a República da Rússia, sendo os Tsaatã os últimos grupos de pastores de renas nômadas no mundo. Mas à medida que as populações de renas diminuem, apenas cerca de 40 famílias continuam hoje a tradição. Naquela época, os pastores das renas conseguiram atravessar a fronteira livremente entre Tuva e a Mongólia. No entanto, quando Tuva foi anexada à União Soviética em 1944, a fronteira foi fechada. Em 1944, a Rússia esteve envolvida na Segunda Guerra Mundial e o povo de Tsaatã fugiu de Tuva para se instalar na Mongólia. Em primeiro lugar, o governo mongol repetidamente deportou-os de volta para Tuva. Em 1956, o governo finalmente lhes deu a cidadania da Mongólia e os instalou junto ao lago Tsaatã. Os Tsaatã vivem de forma diferente da maioria das outras pessoas no mundo. O senso de comunidade de Tsaatã é estruturado em torno da rena. As renas e os Tsaatã dependem um do outro. Alguns de Tsaatã dizem que, se a rena desaparecer, também desaparece a sua cultura. As renas são domesticadas e pertencem à família. As comunidades de educação geralmente um grupo de tendas de duas a sete famílias que movem o acampamento para encontrar o melhor pasto para a rena. As tarefas de pastoreio são compartilhadas entre o acampamento com crianças em uma idade jovem, aprendendo a cuidar das renas e mantendo-as seguras. As meninas e as mulheres mais jovens fazem a ordenha e fazem chá de iogurte, cajo e leite. Jovens, mulheres e idosos ajudam com o pastoreio. Alguns dos homens ficam com a rena nos meses de inverno, vivendo-a ao ar livre com seus rebanhos para protegê-los de lobos e outros predadores. Os homens também fazem e reparam suas ferramentas de caça e selas e carrinhos de renas. Uma vez que eles raramente matam uma rena, eles complementam sua dieta de produtos de leite de rena, ao caçar animais selvagens da floresta. Os duca apacenta suas renas principalmente pelo leite. Leite de rena, iogurte de rena e queijo de rena são os produtos de sua dieta. Apenas algumas renas são abatidas durante o ano para carne e peles. As renas também fornecem transporte. Como a área de pastoreio é tipicamente montanhosa e coberta de floresta, as renas não são usadas para puxar ternós, mas para montarem como animais de carga. Os duca começam a treinar renas para andar quando a rena tem dois anos de idade. Os adultos são muito pesados para ensinar, por isso este trabalho é geralmente feito pelas crianças. Não é necessário treino especial para treinar as renas como animais de carga. A rena masculina geralmente carrega cargas pesando cerca de 40 quilos, enquanto as fêmeas levam até 30 quilos. As peles de rena são usadas para fazer casacos de inverno, sacos, tapetes para viajar e os sapatos também são feitos de pele. O material para sapatos é retirado da pele na canela de rena. Os chifres de rena são ingredientes da medicina tradicional chinesa e são vendidos à China desde 1975. Durante o verão, os chifres são cortados. As duas pernas dianteiras da rena são amarradas a uma perna traseira para fazer cair o animal. O duca corta os chifres com uma pequena serra. O duca continua hoje a sua vida nómade, movendo-se de um lugar para outro sem estabelecer nenhum assentamento permanente durante o ano. As famílias estabelecem barracas próximas umas das outras, dentro de alguns quilómetros e colaboram na criação de gado. Os duca acreditam que os fantasmas de seus antepassados vivem na floresta como animais e que dão orientação aos vivos. Eles praticam o xamanismo, uma religião baseada na adoração da natureza. Os duca deslocam-se para o acampamento de verão em meados de junho. Sua altitude é de cerca de 2300 metros e há brisas frescas. Por causa do clima frio ao longo do ano, as pastagens se espalham pela estepe alta. A rena não consegue lidar bem com o calor, por isso ela deve apacentar em planícies altas no verão. No início de agosto é a hora de as famílias duca se deslocarem para diferentes acampamentos. Quando começa a nevar em meados de setembro, uma vez que não há insetos, a rena recupera seu vigor e os jovens machos são castrados. Desde o final de setembro até ao início de outubro é a temporada de acasalamento para a rena. O período de gestação para uma rena é de cerca de sete meses. O duca geralmente se instala na floresta profunda a uma altitude de cerca de 1800 metros onde eles podem evitar os ventos frios. Durante o acampamento de inverno, eles permanecem numa área por um mês e depois se deslocam para outro lugar, especialmente quando há lobos nas proximidades. A neve não é um obstáculo para a rena encontrar e comer musgo porque eles podem cavar na neve com os seus cascos e encontrar musgo com facilidade.